Vem aí, o LNF Games. E aí você deve estar se perguntando... Oh meu Deus, mas o que é o LNF Games? Que isso? Tá bombando e tá todo mundo assistindo, legal pra caramba, é. E não saberia dizer nem de onde que é. O LNF Games é um campeonato de FIFA entre os jogadores da Liga Nacional de Futsal. Cada time será representado por um atleta, que serão divididos em 7 grupos de 3. E aí você deve estar se perguntando... Ah, para, tia. Não fala isso. Oh meu Deus, mas quando vai acontecer o LNF Games? A partir do dia 8 de junho. Para mais informações, fiquem ligados nas redes sociais da LNF ou da TV Nesports. Essas crianças vão ficar loucas, né? Não, pai, tal.